Oi gente, tudo bem? Hoje é um bate-papo de mãe pra gente conversar alguns assuntos assim que me fizeram refletir e querer vir assim ó, de pertinho falar com vocês algumas coisas que vocês mães vão com certeza se identificar que é a falta de empatia das pessoas com as mães e muitas vezes as próprias mães entre elas mesmo ao invés da gente se unir a gente fica com umas coisas assim que não tem nada a ver que dificulta super a nossa maternagem então eu quero começar esse vídeo falando que nós, muitas de nós, muitas de nós, eu também, nós sofremos da síndrome da mãe perfeita nós queremos, desculpem as que não tem, porque eu não quero generalizar, mas é que eu tô observando as mães, nós queremos ser tudo perfeito mas a mãe perfeita não existe na maternidade a gente percebe que muitas das coisas dependem do jeito que é o nosso bebê, com o nosso estilo, com fatores externos que influenciam essa relação toda então em algum assunto, por mais que nós venhamos a nos empenhar, nós não vamos encontrar a perfeição materna deixa eu começar falando de alimentação eu sou aquele tipo de mãe que gosta de cozinhar, quem me segue no instagram, me segue lá se você não segue sabe que eu invento coisas, eu faço legumes, eu faço comida colorida e tal e tal então, claro, como muitas mães atuais tentam privar os seus filhos de coisas doces, de açúcar e sim, eu fui chamada por várias pessoas de mãe chata e aí após um ano de idade, a Elisa começou a ficar muito ruim pra comer quem não sabe, eu sou a mãe dessa princesa linda aqui e gente, simplesmente, a Elisa ficou semanas sem comer nada e eu me vi numa dada situação de não quer comer nada tem um bolo caseiro em cima da mesa, se quiser comer um pedaço, pode comer porque eu comecei a ficar louca, que a minha menina não comia e aí eu comecei a liberar uns açucarzinhos de leve e gente, pasme agora eu sofro bullying ao contrário nossa, mas ela já come isso ai, mas ela já pode comer um pedacinho de bolo tá difícil agradar a sociedade sociedade tá difícil gente, sigam os seus instintos você é uma mãe perfeita pro seu filho você é a mãe certa, do tamanho dessa medida de amor pro seu filho faça o melhor que você puder e tente, né tente apagar essas vozes porque é fato que a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo na nossa forma de maternar e é fato que nós estamos tentando acertar em tudo que a gente faz então, por favor relaxe relaxe um pouco eu quero confessar que eu estou me sentindo mais feliz, assim numa maternagem mais tranquila sabe? tranquila mesmo eu queria mesmo era que a Elisa fosse aquele bebê que come tudo que eu coloco no prato e eu nunca tivesse que abrir mão de um ideal que eu coloquei na minha cabeça que era não oferecer açúcar e tudo mais mas infelizmente aqui na nossa medida da maternagem não casou não deu e o que falar do parto, gente? a infinita discussão de cesárea normal eu fiz uma cesárea por opção mas a sociedade não aceita isso o meu relato de parto ganhou vários likes mesmo eu falando que a minha cesárea era eletiva sem agendamento eu fiquei esperando entrar em trabalho de parto mesmo assim tá errado o negócio tem que ser humanizado a verdade é que nós estamos numa sociedade que pouco respeita as mães as suas decisões eu me lembro também de algumas coisas que hoje eu me arrependo assim de não ter tido empatia com algumas mães eu optei por ficar com a minha filha em casa abrir mão de um bom emprego por essa escolha e eu lembro que deixar a Elisa numa creche com quatro meses pra mim estava 100% fora de cogitação e eu me lembro assim de de ter um pouco de preconceito assim com as mães que colocaram cedo eu me arrependo porque essa mãe ela também precisa de empatia essa é a medida da maternagem dela a gente tem que considerar uma coisa muito importante nem toda mãe tem perfil pra ser mãe full time dia inteiro em casa com filho apesar da minha decisão ter sido tive fortes convicções do que eu queria do dia pra noite eu saí do mercado de trabalho de uma vida super agitada de um monte de coisa e virei mãe full time dona de casa limpar a casa cuidar de filho fazer comida limpar a casa cuidar de filho fazer comida e isso trouxe um grande choque assim pra minha vida e uma satisfação também porque afinal de contas era o que eu queria mas a gente tem que concordar que tem mãe que não tem esse perfil hashtag mais amor por favor a gente tem que parar com essa coisa da super mãe e por favor a gente tem que parar de se comparar o quanto as comparações são destrutivas dentro dos relacionamentos porque as comparações estão sempre querendo dizer que um é melhor que o outro e gente comparação é uma coisa extremamente doentia extremamente inevitável e não saudável televisão nossa eu nem tava grávida eu escutava Flávia Kalina linda maravilhosa falando sobre TV não é legal e eu incrível aqui ó é isso que eu quero beleza Elisa nasceu o que? ela pode sair do meu colo e ficar minutos sem mim quieta o que? eu vou poder fazer o almoço se ela vê a galinha pintadinha graças a Deus que ela vê a galinha pintadinha brincar com o bebê o dia inteiro fazer a atividade o dia inteiro quer dizer que a mãe tem o que? ela deve ter uma cozinheira uma babá uma faxineira e se ela tem que bom mas eu não tenho e eu tenho que fazer o almoço a gente sabe que não é o ideal deixar o bebê por longo tempo exposto a TV a gente sabe que isso não é legal e eu acho difícil até a criança que fica e eu admiro profundamente as mães que conseguem não apresentar a televisão pros seus filhos eu acho que é certo que tá 100% mas não cabe na medida da minha maternagem vocês entendem que tudo varia? tudo tem muito a ver com você seu filho e sua rede de apoio? escolinha é um outro assunto que dá pano pra manga porque eu coloquei a Elisa com um ano na escolinha escutei de várias pessoas fiz até um vídeo vou deixar o card aqui nossa você já vai botar na escolinha? por quê? porque é mais fácil criticar é mais fácil apontar o dedo do que se colocar no lugar daquela pessoa empatia mães se apoiem relaxem fiquem bem se vocês estão bem os seus filhos estão muito bem enquanto a Elisa tá na escolinha tarde gente eu consigo ser uma mãe muito melhor quando ela chega eu estou com saudade dela eu estou bem mais organizada mas eu não acho que você tem que colocar na escolinha você tem que fazer o que é bom pra você e pro seu filho então gente assim foi um negócio aqui um bate-papo assim ó meu Deus dava pra falar uns 40 minutos aqui de ser mãe e de a síndrome da mãe perfeita né nós queremos acertar nós queremos fazer o máximo que a gente puder eu já vou dando tchau se inscreve no meu canal vão ter mais bate-papos aqui ó de pertinho e a gente vai conversar muito assunto legal um beijo enorme fiquem com Deus e até o meu próximo vídeo tchau tchau tchau